E aí, gloriosas! Tudo bem, gloriosos? Eu espero que vocês estejam bem. Pra quem é novo no canal, não conhece a nossa família, seja todo muito, muito bem-vindo. Eu me chamo Kelly, maridão que não está aqui, chama a Carlos e nós temos 9, 20, 2... Tudo bem, meus gloriosos e gloriosos? Eu espero muito que vocês estejam bem, tá? Aqui em casa também tá todo muito, todo muito, todo mundo muito bem. Só, gloriosos, vocês devem ter essa peleja do dente aqui atrás que tá muito inflamada, mas tô tomando remédio. Se Deus quiser, logo, logo vai melhorar, por isso que eu tô falando um pouco assim, com a boca um pouco mais fechada. Gloriosos, no vídeo de hoje, tá? Vocês vão ver realidade mesmo de mãe, tá? Que tem, né, uma quantidade de filhos, que é muito complicada, né? Porque quando a gente tem uma quantidade de filhos pra gente poder tá saindo na rua, pra poder levar pra colégio, e muitas vezes filhos estudam em colégio diferente. Então, assim, gloriosas, às vezes, né, filhos estudam em escola diferente, aí a mãe tem que pegar uma aqui, levar outra ali, horário diferente, e às vezes só um estuda e tem que levar todo mundo pra buscar e pra levar pra escola junto, né? E é um sacrifício. Eu sei que pode ter comentários, ou vocês podem pensar assim, ah, mas quem quis ter filho foi você, tal. Sim, gloriosas, eu sei. É... Pra as pessoas também que chegam ao ponto de vir, né, aqui no canal, pra poder falar o Gocodá. Muitas vezes, não no nosso canal, mas eu também já vi muito em outros canais falando. Sim, é uma escolha da gente, mas somos seres humanos, a gente passa por certos momentos que a gente não espera passar, entendeu? Ou a gente pensa que vai ser um fardo mais tranquilo, mas o fardo é um pouco mais pesado. Mas, como sempre, Deus é bom o tempo todo. Não é à toa que eu começo meus vídeos sempre com essa frase, Deus é bom o tempo todo e é todo o tempo que Deus é bom. Ele é bom o tempo todo e Deus me sustenta e vai continuar me sustentando, tá? É... E também eu fiz uma receitinha, como vocês podem ter visto aí, né, no... Na capa, fiz uma receitinha de cuscuz, que ficou uma maravilha, gloriosas. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Mas pra você, como eu falei, que é o aqui de paraquedas. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, pra que toda vez que a gente corte o vídeo, segue bem que é o tchim, pra você, tá bom? Pra quem é glorioso, glorioso, plantão, um beijo e um cheiro, mulher. Deixe seu like pro YouTube, tá entendendo que vocês gostam desse tipo de vídeo, e divulga o nosso vídeo pra mais e mais e mais famílias, tá bom? Aproveita e siga a gente também no Instagram, que a gente tá passando aqui abaixo. Vou deixar no link da descrição... Vou deixar o link na descrição desse vídeo e nos comentários, tá bom? Minha máquina aqui... Só tá de enfeite. Mas, gloriosa, esperem em Deus que logo, logo, minha máquina vai estar aí e eu vou poder estar estendendo abaixo, chocando essas cordas, sem estar me matando pra lavar. Mas é isso, gloriosa. Agora chega de muita conversa e bora logo pra esse vídeo, que eu sei que vocês gostam de ação. Mais um dia de luta. A Alissa se deitando ali. Vamos levar a Clara pro colégio. Nesse sol quente. Tá a Emile aqui. Forma de conseguir levar todo mundo, né? Sem ele estar se cansando muito no carrinho. Deixa eu puxar aqui. Só esse sol que tá atrapalhando muito, né, Cauê? Ainda melhor do que chuva, né? Entre aspas, né? Porque a chuva ficaria impossível. Tem chão ainda. A gente ia andando. Mas, se fosse a pé, com eles no chão, ficaria bem mais difícil, né? Mas é isso. Vida de mãe. Vamos que vamos, gloriosas. Olha só aqueles. Eu quis registrar, gloriosas, pra vocês poderem ver que não é fácil. A gente tá dando educação pros nossos filhos e tendo que tá levando os outros filhos também na rua com a gente. Não é mole, não. A Alissa queria mamar e eu tinha que empurrar Davi e Emile no carrinho de filhos. Vou ser bem sincera pra vocês. Hoje eu chorei. Hoje eu chorei, gloriosas. Porque é muito difícil, sabe? Você, por mais que eu tenha o apoio do Carlos, mas nesse momento eu tenho que trabalhar. Eu não tenho condição de estar pagando, né? Essas vão escolar pra tá levando e buscando a Clara no colégio. A Alissa queria peito no meio da rua, tendo que empurrar carrinho, tendo que chegar na hora certa por causa do colégio. É difícil. Hoje é gloriosa de vocês, não aguento não. Hoje foi bem difícil. Acabei de chegar em casa. Ó, meu rosto. Não sei se dá pra vocês verem. Chega até vermelho. Ó. Gloriosas, foi difícil. Mas Deus vai me sustentar pra eu poder voltar. Vou buscar a Clara, né? No colégio. É difícil, mas... É vida de mãe, né? É luta. Cada dia é uma coisa diferente, que a gente não espera acontecer, mas... É isso. Agora eu vou tentar achar o Canguru, Gloriosas. Porque aí eu já coloco a Alissa no Canguru e vou com o Davi e com a Emile no carrinho. Pra não correr risco, né? Da Alissa começar a dar... É... O piti dela na rua e querer que eu carregue ela no colo. Meu braço tá doendo muito, porque eu tive que carregar o Davi e a Emile no carrinho, empurrando com uma mão. E no outro braço era. Então eu ficava trocando. Teve até uma senhora que parou na rua e falou, menina, você sozinha com essas crianças. Falei, é, né, moça? Eu não posso deixar de... É... Não levar minha filha no colégio. Eu tenho que levar minha filha no colégio. Ela, meu Deus, que dó de você. Eu falei... Eu fico mais com pena das crianças, né? Que tá um calor insuportável, mas eu tenho que levar as crianças comigo. Não tem como eu deixar elas em casa sozinhas. Em responsabilidade minha se eu fizesse isso. E eu não tenho um familiar esperto pra me poder tá deixando, né? As crianças pra me poder levar a Ana Clara na escola. Esperem Deus que a nossa situação financeira comece a mudar pra que eu possa, né, pagar uma vã, né, escolar pra poder tá levando pelo menos a Clara quando o Carlos não estiver em casa. Porque, gloriosa, está muito difícil. Ainda mais com esse calor na rua com as crianças. Tá muito difícil. Muito difícil mesmo. E, assim, é 750 ou 700 metros daqui de casa. Então, assim, não é tão longe, mas também não é tão perto, entendeu? Se fosse pra mim ir sozinha, estaria até tranquila. Mas com as crianças, chora, não quer ir no carrinho, quer ir no chão. Aí a Alícia querendo o peito, o Davi querendo andar no chão, a Emily querendo ir no carrinho e o Davi querendo andar. É complicado, gloriosa. Mas Deus é bom o tempo todo. Eu vou procurar aqui, porque tem muitas coisas que estão na caixa ainda. Vou procurar pra ver se eu acho o canguru, que eu vou colocar embaixo no carrinho, pra qualquer coisa. Se ela chorar na rua, eu paro, boto ela no canguru e vou empurrando as crianças no carrinho, entendeu? Eu mostrei pra vocês o carrinho que eu comprei, ó. Ele foi 80 reais, esse carrinho aqui. Eu comprei na emergência, pra levar, né, as crianças na escola, porque a Carol, quando eu tava aqui, ela me ajudava, ela ficava em casa com as crianças, ou levava a Ana Clara lá no colégio, a Carol, a filha do Alexandre, meu cunhado, a nossa sobrinha. Mas ela desceu pro Rio, que ela foi fazer uma entrevista de trabalho. Então, né, acabou ficando aqui sozinha. Mas aqui, ele rasgou. Não sei se é o peso da Emily. Ó, rasgou aqui. Aí, minha filha, vou ter que ver o que eu vou fazer. Se eu tiro, costuro. Mas assim, pelo preço dele, ele tá direitinho, ó. Foi 80 reais. Ele foi... Ai, Carol. Entendeu? Tá direitinho. Só não tem essa partezinha da frente aqui, mas aí, qualquer coisa, sobe essa parte aqui. Que aí, as crianças não... Evita de cair. Eu olhava o lixo de frente pra mim, que eu tenho medo de levar pro outro lado, e eles acabarem caindo. Entendeu? Mas é isso. Agora eu vou fazer um lanchinho ali pra eles, né, pra esperar o corpo esfriar, pra mim dar um banhozinho neles. Porque eu não gosto de dar banho, né, em criança, assim, que chega da rua, com sol quente, eu não gosto de fazer isso, não. Eu prefiro esperar chegar em casa, o corpo esfriar um pouquinho, e depois passar uma horinha, aí dar um banho. Aí eu vou dar alguma coisa ali pra eles comerem, e... E depois eu vou dar um banhozinho neles, pra quando for 4h40, eu já indo pra escola pra buscar a Clara. Que a Clara sai... É sete minutos daqui até lá. O portão já abre 4h45. Hoje foi peleja. Gente, até a coordenadora da escola, eu fui parar, né, com o carrinho, e tava cheio de carro, lembra? Eu não tinha como parar logo na frente do portão, porque não tava o carro na frente, eu tive que parar um pouquinho atrás. Aí depois eu consegui subir, né, eu empurrei a parte de baixo do carrinho, pra mim subir um pouco na calçada, e conseguir chegar lá no portão. Aí até a coordenadora ficou tipo me olhando, acho que ela queria falar alguma coisa, só que ela ficou meio assim de falar, não sabe como seria a minha reação, porque eu tava dando peito pra Alicia, e empurrando o carrinho. Não sei se é criticar, não sei o que quer falar, mas ela ficou tipo meio, um pouco assustada assim, olhando, entendeu? Acho que criticar, eu acho que seria um pouco difícil, né, porque querendo ou não, é uma mãe, né, que tá levando a sua filha pra escola. Negligência seria se eu tivesse, né, deixando a minha filha sem estudar, pra poder ter um tipo de conforto, vamos dizer assim, né, não ter que precisar de sair no sol, fazendo um saque pra descarregar a criança no colo, o carrinho. Enfim, Gloriasas, eu vou lá fazer uma coisa pra as crianças com medo, e daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? Todo mundo aqui, eu não forrei o lençol, Gloriasas, porque eles estavam toda hora tirando. Aí eu fui lá, tirei o lençol, e aproveitei e lavei ele, oi, amor. Oi, tava chorando na rua, querendo tetesada, né? Tu é a menina da tetesada, né? Quer jogar? Né, Davizinho? O Davizinho foi quietinho, né, Davizinho? Tu foi quietinho, né, Davizinho? Aí a vizinha é meu nenenzinho, quando ele quer, ele ajuda a mamãe, né? Emily que depois, quando voltou, ficou dando surto dela, que eu parei um pouquinho na praça, ela queria ficar na praça, não queria vir pra casa, falei pra ela, vai chegar em casa, vai ficar descantivo, não pode ficar fazendo essa graça no meio da rua, não. Chegou em casa, ficou descantivo, né, Emily? Tu não ficou descantivo, não? Quem ficou sentada ali no sofá? Quem ficou sentada no sofá? Lícia. Lícia não, foi você que ficou sentada no sofá ali de descantivo, é? Fala a verdade, Pai Gloriosa, fala. Que você tava fazendo um esconde, não. Fala que você tava chorando lá no par, querendo ficar lá, fala. Eu chorando no par, sim. É? Gostou de ficar no castigo? Não. Não gostou não, né? Castigo. É, castigo. Quem chora sem motivo, fica no castigo. Né? É. Tira essa sandália da boca, doida. Tá toda suja embaixo. Então, meus gloriosos. Olha como que eu tô diferente. Maridão veio mais cedo pra casa, porque olha o tempo, ó. Nublou. Falei, poxa, graças a Deus, eu não vou passar essa beleza que nem eu passei de manhã pra eu poder buscar a Clara. Aí o marido, eu fui lá buscar ela. A Clara já chegou, daqui a pouco eu vou lá mostrar pra vocês. Só que ela tá com a cara emburrada, eu não sei por quê. Porque eu fui lá pro portão, ficar esperando ela, né? Vim com o Carlos. Aí o Carlos já veio com essas florzinhas assim pra poder me dar. Aí ela já entrou, fechou a cara, veio pra eu passar pra ela pra eu saber o que que é. Qual é do assunto, que eu tô entendendo. Fiquei bonita, né, Gloriosa? Tira um print aí, mostra lá no Instagram. Tô esperando. Olha a cara dele aqui, ó. Abençoado. Então já não. É porque eu fiquei tão bonita assim nesse lado assim, aí eu falei... Calma aí. Ó o varão de Deus. Olha a Clara ali. Já vou saber qual é o assunto dela. Qual é o assunto, varoa? Varoa de Deus. Vou lá conversar com ela de Gloriosa e daqui a pouco eu volto com vocês. Davi já despenou aqui meu buquêzinho que o pai dele me deu. Já vê que já roubou de mim já, ó. Né, Davi? Já veio aqui. O que que te deu? O que, por quê? Pra você me dar... Você é a flor mais linda do meu jardim, eu tinha que trazer pra fazer pra você também. Que assunto, Gloriel? Dá. Hoje eu vou trazer uma receitinha pra vocês de cuscuz carioca, tá? Porque tem aquele cuscuz, né, que a gente gosta de comer com chá, com ovo, com manteiga, que é maravilhoso. Mas hoje eu vou trazer o cuscuz, que eu comi muito na minha infância, que minha mãe fazia bastante, tá? Que é com essa tapioca em granulado. No caso, é granulada, né? Que ela é assim, ó. É uns floquinhos, ó. Tá vendo? Como que ela é? Então, isso aqui, né, no caso, ela vai levar açúcar. Eu botei 250 ml de açúcar, 500 gramas de tapioca, um leite condensado, coco ralado e um litro de leite, tá? Eu abri agora que eu fiz um pouquinho de mamaco da vida, então eu já aproveitei. Mas eu vou botar também um pouquinho de água, que também coloca um pouco de água, tá? Mas esses dois aqui é pro final, tá? No caso, o coco ralado e o creme de leite é pro final. Vou hidratando aqui nesse recipiente. Vou botar nessa travessa aqui que é a maior, tá? Vou deixar ela bem espalhadinha. Agora chega de muita conversa, vamos logo fazer isso, tá? Pra começo de conversa, eu vou colocar a tapioca aqui, açúcar, leite, o leite, né, o leite todo e a água. Como vocês viram, né, eu coloquei aqui a tapioca e açúcar. Aí eu lembrei agora que muitas pessoas elas não fazem, não esquentam um pouquinho o leite, mas a minha mãe ela esquentava, então eu vou fazer do jeito dela sempre dava certo, tá? Não é ferver o leite, é dar uma esquentadinha no leite, assim que o leite você sentir que ele tá mais quentinho, você vai lá, desliga e coloca. Acho que é mais pra acelerar mais o cozimento, né, da tapioca, tá? Então eu vou esquentar rapidinho aqui o leite e eu volto com vocês. Não precisa ferver nem nada, só pra dar aquela esquentada mesmo pra poder acelerar um pouquinho. Vou desligar aqui agora o fogo e vou colocar a fumacinha, tá vendo? Quando começar a subir aquela fumacinha, já pode desligar pra colocar ali, é só pra acelerar mais rápido, né, o processo eu não tenho que ficar esperando mais tempo, porque tem que esperar 30 minutos, mas aí quando você esquentam um pouco o leite, acaba sendo mais rápido, entendeu? Que aí dá tempo de você mais rápido pra poder, ó, comer. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. De formiguinha? Não sei se foi da açúcar. Ninguém deve ter deixado o pote de açúcar aberto. Pior que na hora quando for colocar açúcar eu nem vi. Vou falar que nem minha mãe falava, açúcar faz, é, formiga faz bem pros olhos. Pra mim é um mito, filha Mas os antigos falavam que fazia bem pros olhos Tá parecendo arroz doce, não é? É, tá parecendo arroz doce Aí, Gloriosas, eu vou ficar mexendo aqui, tá? Vou mexer mais um pouquinho E depois eu vou colocar o plástico sulfimo Aí eu vou esperar uns 20 minutinhos, mais ou menos Aí eu volto com vocês pra mostrar como tá a textura dele, tá bom? Já se passou, tá? Praticamente 30 minutos Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês Segurando aqui Muita calma nessa hora Oi, Davi É? É o jacaré? Olha aqui, que ele tá É, olha aqui, gente Posco isso Posco isso, posco isso Davi Aí, aqui, gente Ó E ficou assim Tá? Aí, agora Tá bom, Fih Tá ouvindo? É? Agora mudou de lado? Tô vendo? Tô vendo? Aí, agora É, eu vou colocar agora no freezer, tá? Vou colocar Em modo Urbo aqui na minha geladeira Já, pra poder gelar mais rápido Espero que fique bom Nunca fiz na minha vida o cuscuz Ah, outra coisa que eu fiz de L'Orealis Eu coloquei um pouquinho do coco ralado Eu não gostei muito desse coco, não Porque ele é mais ele Mas ele inteirinho, né? Ele vem muito triturado Mas, enfim, né? Aí, vou acertar aqui tudinho direitinho E vou fechar e vou colocar no freezer Assim que ele estiver durinho Aí, já é um ponto Pra gente poder comer, né? Eu trago vocês aqui Pra eu poder Eu vou deixar o moço aqui pro cima E botar o coco ralado, tá? Eu vou deixar As duas horinhas Porque como minha geladeira é turbo Então, vai ser um pouco mais rápido Mas, pedem pra poder deixar De duas a seis horas, né? Seis horas eu acho que demais, né? Mas, acho que é dependendo muito de geladeira, né? Mas aí, eu vou colocando Esse modo aqui na geladeira E vou E aí, quando estiver pronto Eu trago pra vocês, tá? Eu rendo bastante, ó Ficou bem altinho Esse travessa, ele é alto Coloquei aqui nessa parte de cima, tá? Só não dá pra fechar Porque é muito grande É só a travessa E, ó, tá vendo? Eu vou ter que deixar ela aberta Assim mesmo, de onde que tá Vou fechar aqui E eu vou colocar No máximo aqui Não, filho Não pode Pode Acho que 80 tá bom 180 tá bom 180 minutos Aí, quando estiver pronto Ela apita E ele fala quando tá tudo pronto já Aí eu volto com vocês Ficou pronto aqui, tá? Olha o que o Davi fez com a chupeta Gloriosa Só o Davi mesmo Agora as meninas estão usando pra fazer de boneca Aqui Toma Dá lá, Alícia Dá lá pra Cauê Pra fazer na boneca Tá durinho já, tá? Ainda tá faltando ainda Bastante minutos ali Ainda, tá? Faltando Mais de uma hora Tá? Mas já passou mais de uma hora também ali Então vou A gente tá com muita vontade de comer Eu quero abrir logo Pra poder ver como ficou Que eu nunca fiz Só com o mil da minha mãe E eu tô numa expectativa Pra poder ver se isso deu certo Ai, gente Meu Deus Será que isso deu bom, gente? Enfim Vamos lá, né? Vou jogar o coco ralado aqui Por cima Tá? Gloriosa Às vezes eu vou falar a verdade, tá? Se ficou bom Eu vou falar que ficou bom Se ficou ruim Ai, meu Deus Se ficou ruim Eu vou falar Gente, ficou horrível Eu não consigo mentir Meu Deus Se eu escolher o coco ralado Pra tudo quanto é lado Deixa eu pegar aqui Uma colherzinha rapidinho Pra me espalhar direitinho Meu Deus Tava apoiando aqui Olha o que eu fiz Deixa eu pegar uma colher Pra espalhar rapidinho Aqui agora eu vou espalhar Eu queria aquele coco mais Em pedaços, entendeu? Não queria ele tão triturado assim Não, mas Aqui Não vou jogar muito aqui Vou deixar mais Pra poder colocar mais no No prato mesmo Quando a gente for comer Vou dar aquela enfeitada De leve Entendeu? Agora eu vou cortar Vou botar no prato E vou Falar pra vocês Se ficou bom ou não Olha isso Como que ele tá molhadinho Botei agora aqui no prato Olha isso Vou pegar uma colher aqui Pra experimentar Com vocês Falar a verdade Suf Eu voglio Foi Eu Paradise Eu n'o Eu n'o EuBN Eu 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 Então, meus gloriosos e meus gloriosos, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham... Meu Deus, meu cabelo. Oi, Nevisinha. É? Eu... Tá... É? Tá com a chave? Vai abrir o portão? Vai. Vai sair? É? Vai sair, não? Vai pra rua? Cuidado, hein? O homem do sapé é criança, hein? É? É a chave. É a chave, né? Gente, olha o meu... A coisa do espelho do meu micro-ondas. Tantas crianças meterem a mão aqui. Mas, enfim, gloriosas. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Foi feito com muito amor, com muito carinho, como todos. Mais gloriosas pra vocês que chegou até aqui, nesse canal, e ainda não se inscreveu no canal. Vem fazer parte da família 229. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, pra cada vez que a gente poste vídeo, segue bem que aí, tchim, pra você, tá bom? Pra quem é glorioso, glorioso, você pode mandar um beijo e um cheiro, mulher. Deixe seu like. Tá entendendo que vocês gostam desse tipo de vídeo? E o nosso like, pra mais uma família, uma 6.000k gloriosas! 6.000k de gloriosas! 6.000k de gloriosas! E gloriosas também! Deus quiser, vai vir muito mais por aí. A família 2 mais nova vai ficar assim. Né, Cláudia? Eu só fico pensando que passa na cabelo das crianças. Aí, depois assim, minha mãe é doida. Do nada, tô com o telefone. Minha mãe é doida. Mas, siga também, gente, no Instagram. Vou deixar passando aqui abaixo. Que a gente consegue postar em tempo real, mais rapidinho. A gente consegue estar fazendo parte mais do nosso dia a dia. Tá bom, glorioso? Que às vezes eu posto alguma coisinha lá. Um feed. Algumas coisinhas diferenciadas. Tá bom? Esses vezes mesmo, eu postei um... Um coisa... Ah, não. Mas foi naquela plataforma preta. Tá? Que tem um T. Ela... Eu postei um vídeo muito engraçado. Vou ver se eu posto lá no Instagram. Pra vocês poderem ver. Fiz uma dublagem. Ai, Ana Cláudia. Quer ver com a mamãe? Meu Deus, o que ele sabe fazer? Mas é isso, gloriosas. Que papai do céu... Que foi, meu filho? Eu vou limpar. Que papai do céu abençoe muito a vida de vocês. Olha só o que a Alissa fez. Ao viver cores pra vocês, tá? Papai do céu continua abençoando muito a vida de vocês. Iluminando, trazendo paz, saúde, muita prosperidade. E muito Deus no coração de cada um de vocês, tá bom? Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Temos um encontro marcado. Não me abandone, gloriosas e gloriosas. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!